Música Arrancam na próxima quarta-feira, 14 de dezembro, em todo o país, os exames da segunda chamada do ensino secundário geral. Estes exames são destinados aos alunos que tiverem reprovado nos exames da primeira chamada, cujo resultado será conhecido a 9 de dezembro. De referir que na primeira chamada foram submetidos ao exame perto de 71.200 alunos. A maior parte deles era proveniente de 12ª classe. Música